Se você é do tipo que de vez em quando bate a porta do carro com raiva, não tem paciência no trânsito, nem com as pessoas e está sempre reclamando da vida, bom, talvez você esteja sofrendo de mau humor crônico. O mau humor está muito ligado à insatisfação. Pode ser essa insatisfação com a vida, essa insatisfação consigo mesmo. E não existe um remédio fácil para curar o mau humor. Claro que existem aquelas pessoas que ficam mau humoradas, mas só de vez em quando, até porque é normal, a vida não é tão serena, tão tranquila quanto a gente gostaria que fosse, não é verdade? Mas existe aquele tipo de pessoa que faz do mau humor um verdadeiro estilo de vida. E para essa pessoa, a vida pode passar mais depressa do que ela imagina. É o que revela essa psicóloga. Ela afirma que o acúmulo do mau humor pode ser prejudicial à saúde. A não aceitação à vida, aos percalços, essa não digerir as emoções, isso a longo prazo sim pode causar doença. Ele pode complementar um quadro e agravar um quadro, por exemplo, e trazer um processo depressivo, por exemplo. Mas será que existe uma receita para amenizar o mau humor? Procurar o bem-estar, uma vida saudável, uma vida equilibrada, exercícios físicos, uma boa alimentação, autoconhecimento, bons amigos, bons passeios, devolver ao mundo, né? Colocar no mundo teus talentos. Isso te ajuda a ser alguém mais feliz. Doutor Luiz Alberto Silveira faz um retrato dos mau humorados e dá um recado de que é possível ser uma pessoa melhor. Certas pessoas transformam suas vidas em um lamento permanente. Costumam ser pessimistas, fecham-se para uma conversa alegre, não sabem gargalhar, estão sempre de mal com o mundo, são eternos insatisfeitos, cansados, sem energia. Brigam pelo menor motivo, não admitem ser contrariados, são irritadiços, não aproveitam o lado bom da vida. Queixam-se de dores, de insônia, de cansaço, de estresse, de tudo e de todos. Têm sempre razão e vitimizam-se em relação a Deus e ao mundo. Geralmente não acreditam em sonhos, são fracos em esperanças. E quando não existe sonho e esperança, quando não existe otimismo e crença de que algo melhor está por vir, Quando não existe empatia, romantismo e amor, restam a rabugice e a cara fechada. Mal humorados nunca serão sábios, nem quando idosos. Serão sempre mal humorados, caso não percebam o que fazem a si e aos seus. Não está claro se isto é doença, caráter, egocentrismo ou formação familiar descuidada. Com a palavra, meus amigos psicólogos e psiquiatras, porém, independentemente do diagnóstico e das causas, é necessário que avaliemos o nosso estar psicológico. Bem ou mal-estar? Bem-estar tem a ver com bons sentimentos, boas emoções. Com a consciência de que viver é superar desafios, é tolerar, perdoar, agir pelo bem, deixar também o tempo passar. É perceber que o silêncio pode ser a melhor resposta a uma agressão. Sigamos a vida nos livrando dos mal-humorados. E, aqui vai um recado, ou uma esperança, mal-humorados vivem menos. Porque não sabem o quanto é bom viver bem.